Música Oi eu sou o Lucas e sejam bem vindos de volta ao canal Press Key to Play para mais um vídeo de Spelunky com a Vanessa Oi gente tudo bem? Há quanto tempo Vanessa? Muito tempo, eu estou com saudade, estava com saudade e agora estou matando minha saudade E você vai morrer ou vai matar? Vou matar Não vai morrer não? Não Só quero ver hein Bom a gente vai começar então no modo aventura aqui E se der muito errado o modo aventura, a gente vai brincar no outro modo Lembrando que quando eu estou jogando com a Vanessa eu estou com outro controle que é um pouquinho pior Sim, eu ainda não tive tempo de comprar um controle melhor, mas um dia a gente consegue E eu estou com um controle bom A Vanessa está com um controle bom, ou seja, ela tem que ser duas vezes maior do que eu Se não for Por isso que sempre eu sou, por isso que tem um win para mim e não para você Ela vai ser reprovada Caramba, vou jogar de Japinha, bora lá Vamos finalizar hein Vai finalizar? Vamos aí Então vamos lá hein Vou conferir você Vanessa Aí olha o que você fez 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 Não, para, para Ele tome, ele tome, ele tome Ele tome, ele tome, ele tome Respeita a menina meu Desculpa Caramba mano, não respeita a menininha Eu não consegui entrar nesse negócio porque eu esqueci qual é o botão Ah, é o botão 3, 6, 5, sei lá É um monte de número Nenhum controle Vamos lá, começou as aventuras Começou as aventuras Vanessa As aventuras, ó Pedra da cobra Deve do ir Que arras Vambora, vambora Vamos ver o que que tem aqui de bom O que que tem de ruim Agora é se eu ficar com o vaso Eu fico com a pedra Deixa eu ver o que tem pra cá Parece que não tem nada Vambora, 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 vambora E aqui? E aqui tem que descer com carinho e cuidado Quase hein menina? Quase Desce aqui de boa Desce de boa E tem uma caixa ali A caixa é incrível Ó, bota de espinho Pega José Pega José Quanto tempo que não pega José Vamos ver outra caixa aqui Bomba Tô pegando os itens Vanessa, você vai ficar triste? Não, Vanessa O que você fez com o José, meu? Você me machucou? Não Como é, você não vem? Eu ia pegar uma pedra, né? Qualquer coisa a gente usa o José Ah, que droga Eu não gosto disso Tem que cair aqui? Você pode cair, você pode pular Ó, meu Deus Por que você não usou o José? Eu fiquei com medo, eu saí correndo Você quer levar? Toma aí Não, não, não Pode, vai Pode pá, pode pá Vambora, próxima fase A gente podia ter pegado o crânio, né? Antes de mudar de fase Cristiano, é uma mardilha aqui Eu sou obrigado a usar o seu corpo como escudo Ah, não Olha só No escurinho do cinema Muito ruim assim Gostou da minha música? Não Aranha Não gostou Pelo menos ela foi honesta Aranha Tá bom, deixa a aranha aí É que eu tô concentrada Sabe aí que eu vou dar uma chicotada Não pega o inseto Lógico que é pegar o inseto Mas é lógico que é Mas a lei não permite algo diferente disso Ah, procurado? Uh, ainda bem que eu corri dessa Caramba, eu joguei Tipo, pensando que podia ter uma aranha Só que se revelou outro caminho lá em cima Levei uma pedrada Pedra que vai, pedra que volta O destino é assim mesmo O que que vai comprar, Valice? O que que vai comprar? Ai, meu Deus do aranha Vou comprar um super kit de bomba, né? Sim Ai, ai Eu apertei o botão errado Ai, agora Você morreu E o véio também Mas agora vai ficar mais difícil pra mim, né? Como que o véio morreu? Eu vou assoprando a tocha E aí eu vou iluminando o seu caminho Mas e o Uauau aqui, ó? Ah, deixa o Uauau pra lá, mulher Você tem que sobreviver Aí, ó A saída aqui, ó Ilumina aqui pra mim Na sala da fase de linfia Mas eu tenho que ver aqui Abaixa E agora? Abaixa mais Aqui, ó Você tem que vir pra cá Vai Olha lá, hein? Olha Oh, meu Deus do céu, Verde Bom, o véio morreu Sei lá como que o véio morreu, né? Mas eu apertei o botão errado Eu apertei o botão de bomba, véio Então, eu vou embora? Eu apertei o botão de bomba, meu Olha embora Isso? Pra que que você jogou uma corda? Ai, como é mesmo? Botão de trás A gente não sabe apertar mais os botões, galera Isso aí não tá funcionando mais Ah, eu de cima Caramba Estamos enferrujados Agora se você pode falar do óleo nos dedos Desculpa de sempre Bom, tem o véio maluco Querendo fazer maluquices, né? Vamos lá Seja responsável Vanessa É, porque você não foi Eu apertei o... Ah, tem o véio pra cá, hein? Olha lá, hein? Ele não vai sair daí, não, né? Eu acho que vai sair Mas vem pra cá só pra gente ver Você quer ver o que? Ele me deu um tiro? Derrubou ele ou não? Ainda não, né? Tá na hora Vai ser que é os permissos dele? Melhor você me renascer primeiro Aonde está o Lucan? Essa é a pergunta De um milhão de Lucan Sai daí, minha alfinha Deixa eu acabar com ela Você vai resolver, né? Você gosta de resolver Você viu lá embaixo? A mulher A Ingrid Ingrid, há quanto tempo Aí, ó Uau Uau Sou eu Sou eu Ai, meu Deus do céu Cuidado, Vanessa Tá explodindo Pega a arminha, vai Minha arminha Pocotó Pocotó, Pocotó Pocotó Eu tenho bombas? Você tem 30 bombas, Vanessa Então, eu vou lá pegar a mulher, né? 30 Vai pegar a mulher Vanessa Pegou a Ingrid Pegou a Ingrid Senhorita, ó Pelo menos tem brincadeza Perna pra baixo Pra nós chegar aí embaixo Aí, meu Joga as bombas aí Quer dizer Toma cuidado, tá? Cuidado com a Ingrid Pelo amor de Deus, meu Agora tá com uma bomba do velho Cuidado com a Ingrid Errou Ai, meu Deus Quase Deixa eu sair na tela com esse velho, vai Tem certeza? Aqui é ninja, meu Vai dar tudo certo Se liga, se liga, se liga Ai Ele A minha arma ficou lá pra baixo Deixa eu ir Deixa eu ir Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Que pariu Bateu e me matou E pegou a arma Breusula Taca suas meninas aí, ó Toma, seu velho ferrado Tem mais velho? Deve ter um mais lá em cima Pega a doze E migre de fase Yes Até que estamos indo bem, né? Mesmo com dois velhos atrás de nós Duas fases, dois velhos Eu não sei Parece que tá bom, né? Tá bom, palavra Ai, Spelunky Como eu tava com saudade de você Rapaz Menino Você tava morrendo Sai daí Olha o vaso voador Eba, aranha Não faça isso Não faça isso O que você tá fazendo pra cá, mano? Vambora Quer dizer, vê se eu não tenho Tem que olhar a fase Tem que olhar a fase mesmo Pra ver se você não encontra A armadilha que vai te matar Tem que ficar de olho Tem que procurar baú, né, meu? Deixa eu explodir aqui, ó Uhul É isso que eu ia fazer Ah, moleque Sou um fantasma muito pretencioso Estou de volta Pega a arma Eu vou pegar a arma Eu vou ferrar com a arma Onde você vai? Não sei Você é líder Você manda Mas tem que encontrar baú Não é bom a gente trabalhar no outro lado Esse é o fantasminho O fantasminho é camarudo Aí, ó Não tem nada pra cá, não Peraí Vai dar certo Confia em mim que vai dar certo Pula É bom que já mata o véio, né Vai, pedra Cai, 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 pedra Aê, pedra Pedra Desce, desce Pedra, pedra Pedra insana Pedra maluca Não, vai pra lá, não Tem o tempo feminino ali, ó Tem o tempo feminino ali, ó Tem o tempo feminino ali, ó Ah, véio Será que eu morro? Você ganhou a pedra? A pedra vai sair voando Isso Explode o tempo de calha E o véio já ficou vivo Vamos ver se as aranhas pegam o véio Acho que as aranhas pegam o véio Ah, mas... Peraí, eu vou, eu vou Não, não vai Eu vou Você tá com jeito de bomba Você tem um jeito de... Vai pro outro lado, ó Pula aqui, ó E solta a bomba daqui pra lá, ó Vai lá, vai lá, vai lá Iupi Iupi Aí Vai mais um pouquinho pra ponta Aí Boa Velho louco, emprestável E agora? Eu vou embora Vai, vai Falou Que pressão Caramba, que da hora Eita, nós Bom, estamos sem o olho Que tudo vê, nada enxerga, né Isso já é um defeito Para a nossa run Quer levar a arminha? Não, pode levar Ó, o baú aí Pode abrir O baú do milênio Tinha umas preciosidades Deixa eu pegar minha pedra aqui, meu Minha pedrinha Vamos lá, vamos lá Vamos na fé Vamos na esperança Vamos ver Que tem aqui Vários bichos Sacrocráticos Mano, não era do vermelho o sapo que estava aqui? Era, ele foi para a água E sumiu? Subiu Mas cadê o sapo, velho? Cuidado para essa pedra não sair bem É, eu senti, eu senti Mano, cadê o sapo vermelho que estava aqui, velho? O bicho Ele caiu na água e refrescou a mente? Será que foi isso? Ele ficou azul Não sabia que sapo vermelho quando caia na água refrescava, não? Ah, eu vou jogar aqui uma Quem jogar? É só correr Deixa de ser E aqui? Ai, a piranha Batei Nossa Aqui é de beija, moleque Ai, meu Deus Ai, essa aí tem que ser na perna Tem que ser na perna Não A Vanessa não gosta da natureza Não adiantou nada, tá vendo? Essa é que vai Ah, mas aqui nós Assim, ó Desce Por quê? Para comer o Diego Não Não é Diego É José Já era José, hein? É que planta sacanilda Comeu José com toda a integridade E agora? Desce, ainda atira um para a direita Deixa eu sair de perna Bom Aí Agora joga uma boba aí se você não quiser pular nos espinhos Porque o fantasma Está chegando Ah não, é o véio É o véio É o véio Vai estar logo em frente Ah, acho que você matou ele ainda no tiro Dá mais um tiro aí, só pra ver Cuidado com a planta, meu Você falou pra mim dar um tiro? Dá um tiro Não precisa jogar no buraco E aqui? Pulinho da humildade Não pode pular muito alto Se tiver um véio aqui, né? Dá tiro, dá tiro, dá tiro Tiro Boa Tiro com bomba, com tudo Granada Uh Matou o Batman Eu tenho uma doze Eu tenho uma doze Cuidado pra você não morrer, viu? Eu esqueci minha doze Quase Eita, nós Quase Eu quero chegar até o final Momentos de apreensão Bang, bang italiano agora, hein, meus amigos Bang, bang italiano E aqui não tem nada Vou dar um tiro Vou dar um tiro nesse morcego, hein Você vai mesmo? Errei Acertei Aqui é tiroteio, véio Tô nem aí Não tem nada aqui Ah, vambora Vorta Vorta, vorta, vorta No destino da torta Ai, desce Meia hora Depois Iupi É seguro, é seguro Vê que tá seguro Ah, a gente não precisa pegar dinheiro Prêmio de nada Dá licença Esse negócio aí Você atira ou atiro? Eu atiro Risou as tretas E aí, aborigina E aí, Batman E aí, baú É tira pra tudo que é lado, moleque A delícia Pichu, pichu, véio Não é pichu Não é pichu É cabum isso aqui É, não vale a pena Escutei Uma groselha Ah, mulher Groselha Nunca viu uma mulher chamada Josélia? Groselha é só mudar uma sílaba ali Praticamente Eita, eu taco Gruda na Boa, boa Boa, Vanessa Boa, explode tudo Mas que tá preso Eu vou entrar dentro lá, né Então vai, vai na fé Peraí Não, mas por que mais uma bomba? A bomba não tá infinita não, mulher Só tem 15 agora, hein Tá empolgada na bomba, hein Não é assim não Pra destruir mais ainda ele Não vai destruir nada Não precisava Caramba, quantas fases a gente já passamos? Estamos na sétima fase Olha só o que eles fizeram Gasta a bomba, mas essa mulher não tá de brincadeira mesmo, hein Nós vamos pra lá? A gente precisa Vamos descer, vai Tá tudo ferrado, né A gente não vai conseguir passar de Black Market Nossa, você foi, menino Eu fui Calma, gente Não acabou o vídeo, não Calma Bom Maravilhoso, você viu? Levei quantos hits? Levei 3 hits Nessa porcaria Ele tá vindo Eu também sei brincar com o bumerangue Sei brincar com o bumerangue Mas peraí, deixa eu fazer um negócio aqui Peraí, Vanessa Espera um pouquinho, espera um pouquinho Volta lá Maldito 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 Pronto Só tem o coração, Vanessa Acabou sua raiva? Não Vou entregar aqui agora Não vale, você gruda nas coisas Olha pra baixo aí, pelo amor de Deus Não, não, não Ah, não Ah, sim Ah, então você vai usar a corda De vez que pular do outro lado, descer Oxa O que que tá acontecendo? O buraco vai ter um velho na frente aí, hein Nossa, isso explode mesmo Maravilha Muito bom Bem pensado Bem molado A Vanessa não tem dó de pedras Ou de bombas Ó, você sobe um pouquinho e dá um tiro E vai Reza pro velho a gente acertar Isso Acertei Não era pra jogar bomba, mulher Era pra dar tiro Não era pra jogar bomba Foi um grande erro Porque ele pegou a arma de volta E ele morreu no espinho Tá aí Mais uma fase passada Tá acabando as bombas, hein, Vanessa Tem quantas? Eu nem contei Ah, nem contei Mas eu vou explodir tudo mesmo Vou, mas aí, ó Tô sobrevivendo E você tá morrendo aí, ó Não tô morrendo nada, ó Eu virei fantasma de propósito Pra te ajudar Ah, Lu, olha o que você fez Que que eu fiz? Eu sou um macaco Tem medo do macaco Faz uma sopa de macaco Faz você Esse meme é muito tosco Aê Explodiu tudo Não, vai me matar Você quase me matou, meu De novo É que eu sou um fantasma Ó Isso, um fantasma de boca cheia, rapaz Por que de boca cheia? Porque assopra, né O soco vem assontado Aqui acho que não tem nada, não, né Você não tá ali em cima, não, né Não sei Ali, ó Eu lá, ó E agora? Como eu vou pra lá? Onde você está? Onde você se manda? Acabou as cordas, Vanessa? Como eu vou pra lá? Você tem Vai ter que encarar o desafio do cipó Vai ter que ir embora E me abandonar Vou embora Peraí, peraí Peraí, peraí Eu tenho uma ideia Olha pra cima Olha pra cima Vai, Lucan Peraí, vai dar certo Vai, moleque Aê Olha A Vanessa não vai até o Lucan O Lucan vai até a Vanessa Você não quer comer a sopa de novo, né Deixa de ser folgada, mulher Pelo amor de Deus Estou vivo Estou vivo Não cara o espinho, hein Vai lá, pega o negócio Como? Ah Que medo Meu Deus Mas que abobrinha, hein Cuidado, cuidado Mas esse cara vai Vai dar problema de novo Tá tudo bem Macaco 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 Vou fazer uma sopa contigo, hein Rapaz Melhor ter matado Que fazer uma sopa Vambora A gente precisa encontrar caixas com boba, né A gente tá muito folgado aí Direto embora Olha lá Quem tá ali Vai lá pegar o José Malão José Ai Oh Sapo coaxudo, velho Veio por trás E me deu uma coaxada Oh, mano Que sapo sapeca, velho Oh, mano Que mais de rebribonho Oh, velho É, eu tô vendo E a bomba? Vai colocar a bomba aí? Vamos colocar a bomba aí Aqui? É, pra baixo Bolinha Sai daí Que senão tu vai morrer Vou encarar esse velho Não gasta a bomba, não Vai dar tudo certo Hã? Por que que ele acordou? Porque tá acertando ele Vamos ver Porque sei lá Nada Ele vai pular pros espinhos Você vai ver Aí, vamos Vamos embora Pula no espinho, seu velho Calma que eu tenho que levar Um homenzinho Quase Toma, velho Escroto Nossa Foi hit Hit como parade Foi dois hits de bala E um de coisa Ai, eu poderia ter pegado a arma Tudo errado Você tá com pressa por quê? Pra não morrer E pra não ir pra outra fase Mas você é outra fase Eu quero chegar no final do final Todo mundo chegou em menos eu Inacreditável Lógico que a gente já chegou Não Tem outra porta Uhul Falei Bom, você gruda nas paredes Você tá suave O problema sou eu A gente tá sem cordas Isso é um problema Isso sim é uma questão Irresponsável Não sei pra onde ir Nem eu Como não, meu? Tô te seguindo Pra você que tem a câmera Olha o dogão ali, hein? Dogão é mau Você tá ligado, né? Você tá com a bota despenso Você pula na cabeça daqui Tiozão Mas você mata ele Falou! Ah não Quantas vidas eu perdi Você perdeu sete vidas Você tinha nove bombas Nossa, olha o estouro Que deu no áudio ali Jesus Cristo Pra editar isso Droga Ah, eu não acredito Vanessa, você foi E você tem três Você vai conseguir, vai Mas eu não tenho uma bomba E uma corda, Vanessa Tudo que a gente tava guardando De recurso A luva, a bota Mas você tem um tirinho Isso, ó Isso, ó Olha lá Falou! Opa, olha Tem um cara atirando Véio doidão, mano E aí, mamute Morreu o mamute Pois Pois é, né? Parece que É um ressuscitando o outro agora Minha filha, mas já não tem uma bomba Já era Acabou isso aqui, meu Mas é muito difícil Fazer qualquer coisa aqui agora Caramba, você sabe O que é as músicas já? Precisa de mim Pra assoprar alguma coisa? Assopra Assopra a dor Do meu coração Olha o céu Me conjela não Ah, droga Ah, velho Que zica do pantanalho Velho Mas tava indo bem Culpa minha Que depois eu fui pro Aí você já Ah, velho Ah, velho Game over Sabe o que você quer dizer, Vanessa? Um contra o outro O outro contra o um Uma partida só, hein? Um win Definitivo, velho Ganhou, ganhou Perdeu, perdeu Tá bom Tá preparada Para perder o win? Eu ganhei no outro Vou ganhar nessa Ganhou nada Ganhei sim Eu não lembro Pode falar que não é nada Peraí Eu vou fechar meu olho Aí quando tá play Vou deixar no randle do jogo Randle Arena Ele mesmo vai sortear Ele se forne? Tá bom Isso Duas bombas Quatro vidas Sem bot Sem fantasma Sem target Bora lá Preparada, Vanessa Para a sua destruição Ou para a sua destruição A minha destruição Virá só se você me destruir Eu vou tentar Vamos ver Eita, mano Tempo de Kali, velho Não vai começar jogando bomba, não Não, eu não tô fazendo nada Eu tô aqui parada Olha lá, hein Peguei a luva, Vanessa Agora já era Tá bom, eu tô aqui, menino Ó Que legal Ai, tem fogo Se matou sozinha Eu esqueci que os fogos vai Os fogos vai Os fogos vem E eu morri E você morrendo aí ainda Droga Agora eu tô ofensivo Agora eu tô ofensivo, moleque Agora eu tô ofensivo Deixa eu pegar esse macaco defensivo aqui E é Vanessa Toma bomba Ih, errei Sai Errou Obrigado, viu Vamos ver o que tem aqui, ó Vou pegar minha 12 Olha lá a 12, ó Vou pegar a 12, Vanessa Já era Não Por que que eu fiz? Ai, mas que lixo Nossa, ela me picotou Tá achando que eu sou pãozinho? Um, ah, um Caramba, mano Que lixo Descorreguei O que? O que fazer é essa? Big Yang De ouro Ah, Vanessa, vá Pra você É? Pra mim? Só que eu sobrevivi E agora? E agora? E agora? Errou Ué, como faz? Assim que faz, ó Não Ai Tão facinho Vanessa, você tá estourando o áudio Olha isso aqui, velho Foi mal Tá, preuze Ah, pronto Vai ser É, como que fala? Ear rape, tá ligado? Esse episódio aqui Vai explodir o ouvido de vocês E agora? Eu vou levar o tiro Ai Eu também Eu não sei como faz Que lixo Vai, agora é a hora da vitória Vanessa Diz tchau Para o seu win Até porque você vai morrer Essa situação meio ruim aí, ó Adeus, Vanessa Essa deu dó Não, essa deu dó Na moral, galera Essa deu muita dó O que que ela podia fazer ali? Meu Deus Eu não acredito Eu tava tentando Tanto, tanto, tanto Ó, saco o salário do jogo Mas o jogo te matou nessa agora, hein? Porque eu demorei muito O jogo não gosta mais de você Ele virou as postas pra mim Tá vendo? Você abandonou ele Agora ele não gosta mais de você Poxa Que triste Acabou Agora eu tô chorando As lágrimas do Isaac Pois é, galera Pois é Aconteceram coisas coisadas aqui E a vitória chegou Então, é isso Não se sente muito não, tá? Na verdade, eu fiquei com dó Eu não senti que foi uma vitória justa Que a pessoa morreu De uma forma muito miserável Deu dó Fiquei com peninha Mas é isso aí, então, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Um forte abraço E... Fui Fui Tchau, tchau Vanessa Oi Win Droga Win será meu de novo? Em breve Aguarde